Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todos os meus pacientes que estão comigo desde o início dessa jornada, que acreditaram em meu trabalho. Gostaria muito também de agradecer a ANSEC por essa homenagem e muito obrigada. Estamos com a doutora Sabrina Chaves. Doutora, como você se sente recebendo o selo de referência nacional? Estou muito honrada, muito feliz com essa premiação, uma referência nacional. E tenho muito a agradecer a todos os meus pacientes que estão comigo desde o início, que acreditaram no meu trabalho. Então, esse selo se tem graças a todos os meus pacientes e familiares que me apoiaram desde sempre. E você gostaria de nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória? Olha, eu iniciei. Minha formação tem 10 anos. E, desde o início, eu sempre gostei da área da estética. Sempre, todos que me conhecem mais profundamente sabem o tanto que eu gosto dessa área de estética. E quando me veio a vontade de iniciar com a área da harmonização. E eu me completo muito nesse âmbito de harmonização facial e corporal. Sou muito feliz. E existe alguém a quem você gostaria de dedicar ou homenagear para esse prêmio? Eu gostaria de agradecer e dedicar à minha família, que desde o início esteve comigo, meu marido também. Meus pais, que sempre me incentivaram e me apoiaram nessa minha trajetória. Música 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 Música